E aí pessoal, beleza? RimaSoloHD aqui com mais um vídeo, se inscrevam no canal, ative o sininho para receber todos os vídeos e todas as notificações, obrigado de coração a todos pelo apoio meu pelo carinho rapaziada, e eu quero saber o seguinte, deixe nos comentários os melhores temas, o melhor round, o melhor flow rapaziada, obrigado de coração a todos pelo apoio, então bora lá assistir o vídeo. É fogo no senado, cê quer esperar ganhar de mim amigo, o melhor é esperar sentado, cê tá entendendo, faz a minha rima, no final nós é educado, eu fiz duas vezes a quinta série, nós é maloqueiro politizado, maloqueiro politizado, a quinta série cê foi reprovar, mano, a quinta série só reflete por falta, mano, então no resto cê vai faltar, rimei com o consoante, cê gostou, cê achou legal, então vamos ver se os seus versos vai honrar as suas cordas local. Hoje em dia, se você não faltar, você passa do mesmo jeito, cê por cento, mano, vem da época que tinha que estudar, só passa quem tem conhecimento, se cê não tem, fica tranquilo, quinta série, bagulho é de mil grau, para o tiozão que só fez quarta série, e mesmo assim é mais hoje, rimei com o consoante, eu rimo com o consoante, sua rima aqui, com o consoante, eu vou te explicar, meu pai, não tem maldade, você aqui não tem pauta, na quinta série cê não repetiu, é sua rima hoje em dia que falta. É, cê tá ligado, é a primeira vez que eu chego aqui no lugar, de qualquer forma cê sabe, né filho, que eu vou te arrastar, eu nunca estive aqui antes, tá a hora que cê vê eu lembrar, mas quando o mundo virar, eu vou tá em todo lugar. Então espera eliminar, pois aqui cê se perdeu, aqui é a escola do rap, e o professor sou eu, tá entendendo qual que é a pista, tá ligado que eu não vivo, aqui é a escola do rap, e hoje cê tá de castigo. Ah sim, agora entendi, o professor é o PT MC, então não tem nem como cê cobrar, é sua culpa se nós te repetir. Fala pra mim, fica tranquilo e calma, porque cê zoando, semana que vem ela já vem de novo, mas é pra concluir o mestrado. Mas não foi esse cara mesmo que repetiu por falta, é culpa do professor, como cê quer que o professor te busca lá na sua casa. Aí, aí, cê falou que cê vai ganhar de nós, cê falou pra nós esperar sentado, você não vai ganhar de nós porra nenhuma, cê vai esperar a ser de palmo deitado. O que está achando o vídeo, o que está achando o tema rapaziada? Obrigado de coração a todos pelo apoio E deixe nos comentários Qual o melhor MC de 2023? Melhor bate e volta, melhor flow, melhor tema rapaziada Então bora lá continuar assistindo o vídeo Pra você ter mais quatro versos E eu te quebrar na onde eu fiz e é meu universo Só pra você entender que você se atrapalha Isso é pra relevar os coro que eu te entregava no Largo da Batalha Aê! Dá um milagre! É, caralho! Vamos, porra! Vamos! O jogo é sujo e não admite falha Só ganhou de mim uma vez e nem foi no Largo da Batalha Aê! Foi lá em Pirituba Então fica tranquilo que aqui em cima ninguém ajuda Aqui ninguém ajuda, com certeza essa parada Não foi no Largo, mas Pirituba é minha quebrada Só pra você entender que você se atrapalha E se atrapalha por mim lá Pirituba tá na casa Pirituba tá na casa Até a hora que eu chegar Porque depois ela vai embora Que eu vi pago e te tirar Cê acha que cê é bola? Não tem nem como negar Me ganhou numa final com seus amigos pra passar Mentira! Só pra você entender que você se atrapalha E dá uma vez Só pra você entender E agora não é mais um flow E naquele dia eu prestigiei o pocket show Até porque você já se entreta Ganhei você usando a camisa do seu grupo Fogo Alfavela Aê! Oh! 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 Eu fui fazer um pocket Cantei minha mix tempo inteira Ele ganhou porque era forte O melhor mesmo era o Vineira Cá na sua boca Que cê só falou besteira Ganhou minha pinta Depois da batalha Que antes cê não ia tê-la Até porque cê sabe Pode ir pá Se você tivesse feito um bom vídeo Eu até poderia comprar Só que você tem que entender Que o rap é forte Você entregou ela Muito obrigado Mas tá perdendo Atitude esnobre Espero que esteja gostando do vídeo Rapaziada Espero que esteja gostando Aqui do conteúdo Todo dia Irei trazer vídeos novos Aqui no canal O meu slogan O objetivo é chegar Nos 600 mil inscritos E obrigado a todos vocês De coração E deixe nos comentários O que está achando do vídeo O que está achando do tema Espero que entenda de verdade O YouTube mudou as regras E eu tenho que mostrar Meu rosto Rapaziada Obrigado de coração Então bora lá Continuar assistindo o vídeo Vem pra cima Que cê sabe que rima Já dispara pra sua cara Porque não tem como Você vem atacando Falando as paradas Que eu acho que é errada Então vem daquele jeito Que eu sei que cê troca Com vários sujeitos Que julgam por você mais novo Mas eles fazem os versos deles De qualquer jeito Fala eu que ataco Fala eu que ataco Mano Sabe que minha rima é linda Por que que tu tá sentindo Esse baque parceiro Eu nem te ataque ainda Jovem de jovem Por isso que se repassa Jovem de jovem Que eu sou jovem É que se ataca Eu fazendo mais uma marcha Sei que cê é jovem Só tive 39 Mas mano Minha trífuga é bem mais ainda Enquanto nós tá aqui em cima Mandando minhas rimas Quem domina é os 30 Tá ligado Que nós mesmo é mandando Pra que o bom Que é com o mandamento E quando eu rimo Cê fica em choque E pergunta mano Fala 300 Fala choque Fala choque Mano Sabe que eu sou verdadeiro Na verdade eu sou o próprio superchote Tô voando na tampa do bueiro Acho que é bom Não foi o teu parceiro Que falou de bloco Que matava inocente Falou que quem domina É os 30 Quem vai dominar É as 30 do meu peito Ele é bravo Mas eu já tô ligado Nós chega tranquilo E calmo Zoando você Porque é desnecessário Por isso cê vem achando Que é bom Que essas suas ideias Zoando melada Meu parceiro O pente tá comigo Sua zima cê não tira lá da tiago Então pega o pente gato Vê se faz a rima louca Magrão tá de pente gato Tá fudido Que hoje é soba Sabe que Sabe pra mentir Só que tão bravo mano Sabe que cê tá fudido Cê falou Tu vai plantar Que não é noga E tô nem um rádio comigo Quem tem honrado O parceiro Ele ainda não acabou Você tá muito do arrogante Cê tem que entender Que cê é jovem Quando cê chegou Lá já tava aqui antes Ensinando pro seu O que era ponte Essa do pente Eu já escutei O dia não é de sopa É dia de pescaria E essa sereia eu pesquei Então vai se encontrar Você já vai se fuder A do pente Escutou Vós escutar Até responder Calma mano Que contra mim Cê tá corrompido Hoje não é sereia Eu tô batom cor de rosa Porque quando chega na minha frente Cê tá fudido É aquela salva de palmas Falei É aquela salva de palmas Rima antiga Tipo os da seca Quer dar selinho na eb Depois não reclama Se a Lilin te deixa careca Sabe muito bem meu mano Essa é que é a parada Pega minha levada Cê tá preparado Tô pronto pra te dar pancada Rima antiga não Rima de oportunista Se eu dar o selinho na eb É porque eu fui lá no programa Fiquei famoso Ela sabe Eu sou artista Já você mano Eu acabo num jeito bem técnico Porque você parceiro Vai morrer de um jeito estético Pra mim você só fala merda Seu crânio não Uso com a colher Então só porque eu sou artista Eu posso trair minha mulher Rima de oportunista Cê tá me bem que isso é RAP Se não levar pro coração Tô usando seu movimento contra você Quem naeda antes dos anos 2000 Então nunca viu Muito menos sabe Todo mundo que ia na eb Dava um selinho Mesmo assim Os casamento não acabava E meu parceiro Cê tá achando que é bá Vem com o antigo Mas bateu na trave Faz favor Cuida da sua vida Que eu que vivo minha vida Lá dentro da minha casa Tudo bem, ô seu Zé Ruela Cê dá um selinho na Ebi Se a Lili dá um selinho no cara Cê termina com ela? Sabe bem que esse é meu EG e AP Porque o que vale pra ela, ô otário Também tem que valer para você Eu sei que vale, cartelho Por isso mesmo eu tô rimando E ela tá assistindo o que eu tô mandando Qual que é a fita se ela der selinho em outro mano? Qual que é, mano? Tá castelando? Mas se fudeu, eu não quero saber qual que é da fita Volta pra uma talha de rima O que que cê tem pra poder ficar falando da minha vida? Ele sempre fala da vida dos outros Cê tá panguando Usei seu argumento contra você, chorão Cê tá reclamando? Esse vergonha que eu gosto Não é mesmo que eu vou botar em guarda no seu corpo Ele tá usando o argumento que foi meu contra mim Eu já vi que, mano, você não consegue evoluir Memo, tanto que é ruim Ele não pegou o meu argumento Esse parceiro não rima, só trava Aê, cuzão, você não é MC Cê pegou e montou, distorceu minhas palavras É evidente que ele tá tentando acompanhar a gente Mano, a geração que já tá na sua frente Você era o cara, mas eu sou o bala Eu tenho a mente mais quente Toda quebrada Tô seguindo, mano, na improvisada Raciocínio fracionado Pra deixar combinado com a sua cara quebrada Pega a visão Se é bala, mas mano, se é ruim Eu sei que você não evolui Quando eu tô rimando, mano, o nó não flui Aquilo que você não consegue porque é moleque Comigo você não compete Então tenta, moleque Enquanto você tá vindo Eu tô te mastigando igual chiclete Pega o chiclete Só que isso daí não me convém Cê dá muita bala Fala que é o bala Não atire ninguém Vamo pra cacete Vamo igual um foguete Bota o seu capacete Você é o bala e eu tô de colete Sinceramente, meu mano, pode pra que eu açoite Ele é o Netuno, eu sou o noturno que espanco a noite Sério, meu mano, você perdeu o primeiro e é um prego Pra mim você é o peixe, põe pra sorrir e flou o ego Meu ego é seu, mano, e agora cê toma capote Pra não se fuder comigo, cê faz o que pode Porque eu sou o hip-hop Nesse momento eu mostro o quanto que esse cara é lock Ele tá achando que é o bala porque vai correr com colete Eu só acerto pra headshot Sem falar nada com nada Vai tomar pipoco Antes de eu capotar, eu te capoto no soco Até porque, meu mano, cê sabe que esse é o seu fim Finish rim Eu não vou capotar na curva, mas se curva pra mim Aê As ideias desse cara, ele é louquinho Tá fazendo as pentas daqui, o baby doll pra pagar de fortinho E aê, não vem pagando pá de maromba que você não troca Ele faz pra mim capotar no soco Como eu ponho pra esse boroca Viu como o magrão é imaturo? Não respondeu minha rima, analisou meu shape Você é o magrão ou você é o toguro? Calma, não é só isso Pode ter certeza que o cut narra Não analisa meu Só rimando mano na hora que eu mando barras Aê Em pleno 2023, ano da evolução E o cut tendo que pegar meme pra poder ganhar do magrão Mano, tá vendo como é decadente? Em 2024 você me alcança Alcança sua mente É pra pegar meme? Então eu sou capaz Hoje eu vou enterrar o magrão num lugar especial pra pessoas especiais Sabe que eu não me desespero? Ele diz que não, mas vocês sabem a verdade Isso foi dois a zero Obrigado de verdade a todos vocês que assistiram o vídeo até o final Deixaram o like, ativaram o sininho E deixaram nos comentários também O que está achando o tema O que está achando o conteúdo Qual os melhores MCs de 2023 Qual o melhor flow de 2023 Qual o round histórico Aquele round histórico que você gosta muito Aquele bate e volta que pegou fogo E você achou incrível rapaziada Obrigado a todos vocês Rumo aos 600 mil inscritos Rima Sulo HD aqui Tamo junto É nóis Falou